Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem? Gente, se prepara, porque a receita de hoje é de uma sobremesa que tem uma chiqueza só. Uma chiqueza só gente, pensa em uma sobremesa elegante, chique, bonita, gostosa também. E fiz uma receita super tradicional que é um creme brulé, só que de uma forma totalmente desconstruída e diferente. Vamos fazer um anjom, um bolo creme brulé, muito gostoso e na travessa, muito fácil também. E essa receita eu tenho certeza que vocês vão amar, mas para eu saber que você já gostou, já ficou interessado aqui na receita, já gostou a curiosidade. Deixa o joinha aí para eu saber disso e já se inscreve também aqui no canal se você ainda não é inscrito. Precisa se inscrever para você não perder nada, nenhuma novidade. Assim você recebe sempre as notificações aí do YouTube. Ah, mas também tem que ativar o sininho hein, não vai esquecer. Agora sim Jorge, me sinto pronta para a gente começar a receita. Vamos lá gente. Para fazer a massa do pão de ló, a gente vai precisar de claras e vai bater até o ponto de neve. Depois de bater as claras e neve até esse ponto assim ó, aí a gente vai colocar as gemas uma a uma e vai continuar batendo. Música Ainda batendo, a gente vai colocar o açúcar refinado, sempre de pouquinho em pouquinho batendo bem. Para a massa ficar bem leve. Música Olha só que massa bem leve, tá vendo? Agora colocamos a farinha de trigo. A farinha de trigo aqui já está peneirada e a gente vai colocar assim ó, sem bater na batedeira. Só ó, misturando com o fuê delicadamente para não perder as bolinhas de ar que a gente já incorporou aqui na massa. Porque ó, essa é uma massa de pão de ló. Ela não vai, não leva fermento. Então o que que vai fazer essa massa crescer? São essas bolinhas de ar aqui que a gente já incorporou. E por último a gente coloca a essência de baumilha, mistura delicadamente e olha só que massa mais linda. Eu vou assar essa massa já no refratário onde a gente vai montar o nosso bolo brulê para servir. Ó, aqui eu já tenho ela já untada com manteiga e ela tem o tamanho de 25 cm de diâmetro. Mas pode ser qualquer tipo de refratário que você tem em casa, tá? Já vou despejar aqui a nossa massa. Música Aí a gente alisa bem aqui ó, essa massa. Feito isso a gente vai levar para o forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. E vai ficar por cerca de uns 25 minutos ou até não tá que tá douradinho por cima. O nosso bolo já assou e olha só que bonito que ele fica. Ó, lembra que a gente não colocou fermento? Ó, como cresceu bastante e ficou bem bonito. Agora a gente vai deixar esfriando, enquanto esfria a gente preparar a cobertura que vamos colocar aqui por cima. Ó, para o creme brulê a gente vai colocar aqui na panela o leite, o amido de milho que a gente vai colocar aqui ó. E vai só misturar até dissolver bem. Isso é importante você fazer com o fogo desligado para não formar aqueles gruminhos de amido de milho. Ficou bem lisinho? Aí a gente coloca os ingredientes. As gemas que eu passei pela peneira. Leite condensado. Creme de leite de caixinha. E a essência de baunilha. Coloquei todos os ingredientes na panela. E agora que a gente vai misturar tudo. Lembrando que eu ainda não acendi o fogo, tá? Então a gente coloca tudo aqui primeiro. Mistura. Agora sim acendemos o fogo. E aí a gente vai mexer aqui ó. Sem parar até esse creme engrossar. Assim que começar, tá vendo? A borbulhar, a ferver o creme. A gente vai misturar mais uns 5 minutinhos para cozinhar bem com o amido de milho. E já vai estar pronto. Veja que é um creme bem rapidinho de fazer. O único detalhe que não pode parar de mexer, tá? Ó gente, aqui o creme já está pronto. Eu vou apagar o fogo aqui. E te mostrar a textura. Ó. A textura é essa daqui. Vou pegar com a colher. Que eu acho que fica mais fácil de você ver. Ó. Tá vendo? A textura é essa daqui. Lembrando que ó. Aqui tá quente ainda, tá? Depois que esfriar ele vai ganhar mais consistência. Então a gente vai misturar e mexer até esse ponto aqui. Vou retirar a panela aqui do fogo. E a gente já vai colocar sobre o bolo. Ó. Para você que gosta de um bolo mais molhadinho. Ó. Eu vou colocar aqui ainda uma calda. Essa calda aqui eu misturei leite e leite condensado. A quantidade está aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você seguir essa mesma quantidade. E colocar ó. Numa bisnaguinha. Só para facilitar, tá? Mas antes ó. Vou furar o bolo. Para que penetre bem a calda na massa. E a quantidade de calda aqui. Depende muito de como você gosta do bolo. Bolo mais úmido. Coloca mais caldo. Menos úmido. Menos caldo. Mas jogando assim. Ele vai penetrar essa massa. Pode furar um pouquinho mais. Ó gente. Eu vou colocar. Não vou colocar muito. Porque eu gosto desse bolo com um pouco mais de textura, tá? Além do mais. O creme que a gente vai colocar aqui por cima. Ele também vai dar uma umedecida nessa massa. Ó. Com o creme ainda quente. A gente já despeja aqui em cima do bolo. A gente alisa bem aqui. Feito isso. A gente vai deixar esfriando bem. E depois levar para a geladeira. Olha só gente. O bolo brulei aqui ó. Já deixei na geladeira. Ele já ficou geladinho. E ó. Tá vendo o creme? Eu falei para vocês ó. Ele ficou mais firminho. Agora. Para a gente dar aquele efeito ó. Craquelado aqui em cima. A gente vai usar açúcar cristal. E vai colocar nessa superfície aqui ó. A gente vai polvilhando ó. A quantidade é assim. Quanto mais açúcar você colocar aqui. Mais craquelado ele vai ficar. Craquelado. Aquele açúcar queimadinho aqui em cima. Quanto menos. Menos aquele efeito bonito. Então assim. Vai muito a gosto. Aqui eu vou usar um maçarico. Para dar aquele efeito queimadinho. Maçaricado aqui por cima. Se você não tiver o maçarico. Você pode usar ó. Olha só. As costas de uma colher. Aí você aquece na chama do fogão. Mas aí você pega uma colher já. Bem usada tá. Para não estragar. E aí você vai encostando aqui em cima. Tá. Não esquece de ir limpando a colher também ó. Para não ficar queimada. E aí vai colocando aqui por cima. Até ficar aquele efeito bonito. Então aqui a gente vai fazer com o maçarico. Que facilita bastante. Ó. Como o creme ele tá gelado. Então ó. Tá vendo que ele demora um pouco mais. Para ficar aquele efeito queimadinho. Vai com calma. Ó. Que ele vai maçaricando. Agora sim meus amores. Temos o nosso bolo brulê. Na travessa ó. Num jeito bem fácil. Prático prático. Para você fazer em casa. E olha só. Que belezura. Gente já fica um bolo. Uma sobremesa. Muito chic. Muito elegante. Que que você acha? Presta atenção no barulhinho. Tá vendo que formou uma casquinha. Seca por cima. Igualzinho o creme brulê. Tchau. 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 pra ver e ó, já, o pessoal já pegou aqui ó, já foi comendo, já foi provando e gente, ficou uma delícia. Agora ó, vou falar para vocês, você viu só a casquinha em cima? Então é assim ó, a minha dica, quanto mais açúcar você colocar, mais cascudinho ele vai ficar, tá? Então aí você vai colocar conforme o seu gosto aí, seu paladar. Mas ó, essa casquinha aqui ó, 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 sequinha, hum, quebra, olha, é igualzinho creme brûlée Jorge. Ó, com esse bolo aqui, hum, 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 sem palavras. E olha, a massa desse bolo ficou extremamente úmida, a gente colocou a caldinha ali né, o recheio, você viu a quantidade de recheio? Ó, muito recheio, bem recheudo e essa casquinha, ó Jorge, ficou show demais. Você acha? Hum, gente só faça, faça aí em casa, eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso, para você que vai fazer aí para a família, a família vai amar, para você que faz para vender também ó, pode colocar aí ó, na sua lista de vendas aí, oferecer para os seus clientes que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. E não esquece, ó, quando fizer, tira uma foto bem bonita, posta lá nas suas redes sociais e não esquece de me marcar também, porque assim eu consigo ver sua foto, consigo dar até uma curtidinha também, combinado? E é isso, gostou dessa sobremesa? Ó, essa sobremesa aqui ó, ameaçado na geladeira, tem a validade de 4, 5 dias, tá? Mas aí você sempre faz assim ó, fez aqui ó, coloca um plásticozinho em cima, para não ressecar a massa, tá bom? Ah, ó, eu fiz isso aqui e coloquei na geladeira, e ó, você viu, ele mantém ainda essa parte da casquinha bem sequinha ainda, tá? Então não se preocupe de fazer e falar, ah, mas depois não vai ficar essa casquinha do açúcar, né? Mas ele mantém na geladeira e é isso. E aí, gostou? Agora sim! Deixa aí nos comentários que eu quero saber, eu tô incorrendo lá responder. Se você quer ver alguma receita assim ó, quer uma receita tradicional, e você quer que eu faça de um modo diferente, deixa aí nos comentários. Gosto sempre de fazer novidades, esses aqui. Eu também gosto. É você que não gosta, Jorge? Não acho! Eu que acha? Ah, Jorge, eu tenho vergonha. E é isso, meus amores, amem muito a sua companhia. Aquele ó, beijo especial no coração e a gente se vê logo, próximo vídeo. Estamos de volta na Jorge. Taremos aqui. Taremos. Tô esperando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.